Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa terça-feira e a partir dessa semana eu tenho um recadinho para vocês. Nós já estamos com os nossos conteúdos todos antecipados a partir de sábado no nosso canal do YouTube. Então assim, gente, como é que funciona? Os programas vão ao ar inéditos a partir de domingo até sexta-feira. Todo esse conteúdo de domingo até sexta-feira você pode ver antecipadamente no nosso canal do YouTube a partir do sábado. Então, para quem não tem tempo de assistir na TV, assiste no nosso canal do YouTube. Se você gosta de assistir nos horários normais, você assiste agora no 520, o canal Bá está no 520, nós estamos em HD. Então é só assistir nos horários que no domingo são das 16 às 19 horas e durante a semana às 11 horas da manhã com reprises às 18 e às 1 e meia da manhã. E também você pode nos seguir nas nossas redes sociais para ver os making-off dos programas, para ficar por dentro de tudo o que acontece dentro do Feminíssima tanto no nosso Instagram quanto no Facebook. E tem também o Dicas da Carmen, que é uma novidade também que está entrando agora em 2018, onde eu dou dicas de moda super fáceis de seguir. Então a gente adapta todas as tendências de moda para o nosso dia a dia de uma forma muito fácil. O que combina com o que? Como não ficar over? Dicas muito legais. E lá nas nossas redes sociais você pode interagir conosco. Você pode nos mandar dicas, nos mandar sugestões de pauta, críticas também são sempre bem-vindas porque ajudam a gente a crescer. Eu espero vocês lá. Não saiam daí porque o programa está muito legal e está recém começando. Hora de falar de Eudora aqui no programa, hora de falar de beleza. E dá para dizer que a gente estava louca de saudade de ti? Eu também estava louca de saudade de você. Gente, ela saiu de férias dois meses. Sabe o que é isso? Mas voltou descansada, com o cabelo brilhoso. Com um pouquinho do meu bronze ainda, uma corzinha. Pronta para começar o ano, não é, Ana? Pronta para começar o ano. E cheia de novidades, gente. Já fiz minhas encomendas aqui porque a gente não resiste, não é? Não, não dá. E tem muita coisa nova. Eu acho que a gente vai começar. Eu pensei, vamos começar aqui que Eudora está lançando as esponjinhas para maquiagem. Todo mundo conhece esse produto. Elas são bárbaras, não é? São, são. Elas são... Por que para maquiagem? Tem muita gente que diz, ah, é só para, vamos dizer assim, arrumar, ajustar a base no rosto. Não, não é só para isso, né? Ela serve para soltar o iluminador, o blush, realçou o contorno facial. Tu pode usar esponjinha também. Não, e a minha filha, que é uma experta em maquiagens, achou ela incrível. É, e ela é ótima. Uma dica, gente, esse biquinho aqui, essa parte pequenininha aqui, dá para usar nessas áreas aqui do rosto, né? Que são mais difíceis que ajeitar e tal. Passou iluminador, que dá uma esfumada e tal, vai aqui, 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 assim e tal. E aqui para base, para compor, enfim, para dar uma finalizada na maquiagem. Uma dica, umedeça. Sim. Desliza melhor. E ela fica bem gordinha, né? Ah, sim. Se molhar, tem que lavar, né, gente? Quando lavar, vocês vão notar que ela vai engordar e vai crescer. Isso é sinal de que o produto é bom. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo na minha premiere, foi sábado, né, Eudora? A premiere é uma reunião, um dia apresentado. Sim, todas as novidades, não é? Todas as novidades. E a gente recebe as devidas explicações. E eu estou apaixonada. Então, ó, se o que estava faltando nos produtos da Eudora era a esponjinha, já tem. Já tem. E vem coisa nova, tem muita coisa nova. Ana, vamos falar primeiro de olhos? Vamos. Das novidades, assim, ó. Este aqui, ó, vamos pegar esses dois primeiro. A Ana trouxe três tipos de máscara. São cinco, na verdade. Cinco. E qual é que é o meu? O meu que eu conheço é esse aqui, né? Diva. Da coleção Diva. Esse aqui, gente, ele é maravilhoso. Eu sei porque eu uso ele direto. Ele dá, assim, ó, a impressão de cílios postiços. Ele é incrível, esse cílios. É, em Diva, volume máximo. E esse é o alongamento perfeito. Qual que é a diferença, né? Ó, se a cara me puxar ali. Esse é pra alongar. E esse é pra dar volume. Dá pra usar os dois? Dá. Olha a diferença. Onde é que tá a diferença? Na escovinha. Além da matéria-prima, no pincel, bem na escovinha ali. Ó a diferença de um e de um. Não, mas esse aqui eu posso dizer que ele é incrível. Esse eu não provei ainda. Mas esse aqui é assim, ó. E até antes, nos bastidores, eu tava dando pra Ana o feedback de todos os produtos Eudora que a gente tá usando. E eu tô encantada com a Eudora. Encantada. Já pedi pra ela o primer de olhos, que é incrível. É ótimo. Que não está aqui, mas ele é incrível. Então, vale a pena. Como todo mundo sabe, Eudora é do grupo Boticário, não é? Então, a gente não precisa dizer mais nada. Isso já é uma chancela de qualidade. O que é isso aqui que eu já fiz a minha encomenda? Vamos lá. A Turbo 5.0 é a máscara que vocês já conhecem, tá? Turbo 5.0, alonga, dá volume. Essa faz as duas coisas. As duas coisas em tese dessas duas. Só que, como você sabe, que a Eudora tem duas linhas. A linha Soul, a linha Skip Perfection e a linha Diva, onde se encaixa. Essas máscaras de cílio, essas duas são da Soul. É uma máscara super boa, a Turbo 5.0. Mas a escovinha dela, ó, ela é retinha. Tá, então essa aqui serve pra volume e alongamento. Alongamento, volume e cobertura. Muito boa de cobertura. A diferença, tem a Turbo duplo impacto. Olha que massa isso aí, gente. A diferença também tá na escovinha. Olha aqui, ó, gente. Para aí. Só pra... Mas essa aí tem duas escovinhas, não é? Tem, por quê? Que é pro cílio superior e o inferior. É, pra quem tem dificuldade, olha a diferença. A escovinha menor, obviamente. A gente vai nos cílios inferiores. Tem dificuldade de pintar e é difícil. Os cílios inferiores é mais difícil de pintar. Aqui, ó. Cílios inferiores e pros cílios superiores. Show. Essa é a duplo impacto também da linha Soul, tá? E o que que a Eudora criou agora? Bom, a gente sabe, a Eudora tem um Curvex pra máscara de cílios? Tem. Só que a Eudora percebeu, eles fazem uma pesquisa a nível de Brasil, todas as clientes. O Curvex, ele tem algumas coisas que são um tanto... Já tem pessoas que não conseguem usar, que machuca o olho. Às vezes até arranca o fio pra quem não sabe usar. É, exato. Se a pessoa não tem, assim, uma destreza maior, até, né, é perigoso. Então, a Eudora criou a máscara de cílios curvíssima, turbo também. Da mesma qualidade dessas duas, a duplo impacto e a 5.0, só que olha a curvatura do pincel. E ele é resistente à água. É, exatamente. Vai pegar desde a raiz lá e vai passando aqui. Eu usei ela hoje, tá? E tu tá com teu cílio bem curvado. É, em cima da volume máximo, porque eu sou apaixonada também. Minha paixão. E passei a curvíssima por cima. Ultra preto, a cobertura dela é excelente, mas pode usar. Tem muita gente que tá usando a turbo, tá? E depois passa a curvíssima pro cílio, fica, ele não quebra. E ela é resistente à água, ou seja, é diferente de ser a prova d'água. Sim. As máscaras de cílios, a prova d'água em geral, eu não vou falar mal de marca nenhuma, obviamente. Mas elas não são indicadas, não é? Não, não é, não é. Foi essa pesquisa que foi feita. Por quê? Às vezes tu pode esquecer, pode... É, não se deve nunca dormir maquiada. Claro. A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que... A gente tem que dormir maquiada. Quem já não fez isso, pelo menos uma vez. Né? Alguém já fez. A máscara à prova d'água, ela pode até dar uma quebradinha no cílio, né? Então, essa aqui, não, gente. Essa aqui é resistente à água. Ou seja, que nem a Base Imperfection, que é resistente à água. Não é a prova. Ela tem mais duração, mais durabilidade, não é? Exatamente, mais durabilidade, uma ótima pigmentação. Pode usar só ela também. Eu gostei muito do efeito que deu essa com volume máximo. É, eu vou dizer pra vocês. Estou levando esta pra experimentar. E no próximo programa eu vou dar o meu veredito. Pode ser? Pode. Tá. O que que temos mais? Bom, junto com a esponja pra maquiagem, a linha Soul Deudora também tem bases. Eu ainda não tinha trazido ainda. Eram bases mate. Eles mudaram a fórmula, porque notaram que a base anterior, mate, ela era mais grossinha. E sendo mais grossinha, algumas... Essa pesquisa que foi feita no país, né? Eles perceberam que precisavam mudar a fórmula pra que ela não chegasse assim, como ela é ultra mate. Não é o mate, não é o ultra mate. Pessoas que tem pele muito oleosa e tal, precisavam que ela ficasse mais fluida e desse aquele efeito aveludado e controlasse muito bem o brilho da pele. Então eles criaram essa base Soul Nova Ultra Mate. Então quem usava a Soul Mate de antigamente, passa a usar... Pode passar pra outra mate. A única contraindicação é pra quem tem a pele muito seca. Porque ela é bem fluidinha, ela é fininha, vocês vão perceber. Só que, pras pessoas que tem a pele muito seca, sabe aquela pele assim, os poros muito seca mesmo, o efeito não fica tão bom. Porque ela é de média cobertura. Isso não quer dizer que ela seja uma base ruim, que não vá... Não, o objetivo dela é ser ultra mate, controlar a oleosidade, cobrir, mas é média cobertura. Não pode ser alta cobertura, senão vai craquelar. Claro. Né, essa é a ideia. E aí, a Eudora lançou isso essa semana e já é um sucesso. Imagino. Devo dizer que já trouxe o que sobrou aqui. E juntamente com isso... Os pós. Os pós compactos que estavam em falta em Eudora. Eu trouxe duas cores, gente. O bege médio 1. Eu adorei esse bege. Ele é compacto. E o bege claro. Não, que é a textura. É. Esse é show de bola. E o bege claro 1 pra quem tem a pele mais clara. Sempre lembrando assim, né, gente. Cuidado. O pó é pra selar, maquiagem, final. Ajeitar cuidado na hora de passar. Vejam bem a cor. Às vezes tu usa, por exemplo, a base bege 2 da Ultramatte ou da Skin Perfection. E tu vai usar o pó bege médio. Claro. Cuidem bem pra compor e não cometer aqueles pecadinhos que às vezes a gente pode vir a cometer na maquiagem. E um lançamento. Trouxe um, porque você já conhece o set, do batom lápis color matte, que é o que eu tô aqui. Tá lindo. Que é o frangoesa real. E tem também, eles lançaram o rosado nude. Um problema. O sucesso foi tão grande do rosado nude que não tem mais. Então eu vou receber somente na sexta-feira. É linda a cor. Semana que vem, eu prometo, Carla, junto com as próximas novidades que eu vou trazer, tem mais coisa nova. Eu trouxe uma parte, ainda não falei de tudo. Vem o rosado nude. Esse batom, lápis batom da Eudora, é venda, é absurdo. Não, ele é maravilhoso mesmo. Olha, eu usei o grão todo. Eu gosto de botar o top coat, vocês lembram? Sim. O quismo é aquele que dá o brilhinho, eu gosto de botar por cima. É show. Eu usei o verão todo. Maravilhoso. Verão todo. E aquele batom ali, lindo de morrer. Esse é, foi desenvolvido de acordo com as últimas tendências. Nude e caramelo. Perfeito. É uma cor que combina com tudo. Vamos combinar. Vamos só passar aqui na minha mão. Combina com o verão. Combina com o inverno. Olha. Maravilhoso. Ultra. Ele é mate, como os outros, na linha Soul, com a mesma qualidade. As minhas preferidas, tudo não sabe. Bom, eu tenho várias, mas enfim. Os matte fixos são os meus queridinhos. Depois dos meus queridinhos, tem agora o color matte e o batom em bala Soul Kiss. Esse, esse, esse caramelo, assim, olha, eu amei, amei, amei. Eu também. E eu cheguei, gente, eu comecei sexta-feira, minhas vendas, a contatar meus clientes e já foi indo, assim, foi saindo. Não, e você sabia que a nossa consultora de beleza pode ser sua também? A Ana pode ir até a sua casa ou no seu trabalho ou em algum evento que você queira fazer, reunir algumas amigas, não é, e levar essas e toda a linha da Eudora, que é incrível, que é maravilhosa, que ela é super aprovada por todas as pessoas que usam a Eudora, não é, Ana? É, olha, a aceitação é... É maravilhosa, não é? Olha, as pessoas me procuram, me buscam. Ana, eu na praia, Ana, onde? Será que tu me consegue? Não, gente, assim, ó, e o preço é muito justo, que isso eu acho que é importante a gente falar também, não é, Ana? A linha Sol é um preço super acessível, super acessível mesmo. A Skin Perfection, a Diva é um pouco mais, mais caro. Mas mesmo assim, ele é acessível, porque a Eudora tem, assim, ó, ela tem um status de maquiagem, dessas maquiagens internacionais, das melhores marcas que tu pode imaginar. Então, tu sabe que tu tá usando um produto de extrema qualidade, com um valor justo, não é? Exatamente. E novidade quase toda semana, né, Ana? Sim, é claro, e tu não vai pagar, por exemplo, um batom 150 reais. É, é isso aí. O batom mais caro da Eudora é 43 reais, é uma diferença brutal. Gritante. Não é brutal, eu grito brutal, mas é, né? Mas é isso, gente. Então tá, nós podemos te esperar semana que vem ou vai nos matar de saudade de novo? Não, não, não. Acabou as férias. Acabou, chega agora, vamos trabalhar. Chegou agora, vamos ao trabalho. Então, assim, ó, liguem pra Ana, telefonem e tenham à sua disposição todos esses produtos de beleza sem precisar sair de casa, né? Exatamente. Obrigada por hoje, Ana. Eu que agradeço. Semana que vem nós estamos de volta, então, com a nossa hora aqui da beleza, junto com a Ana e Eudora. Eu que agradeço. Música Gente, hoje eu trouxe um serviço pra apresentar pra vocês Que eu tenho certeza que vocês vão amar É uma dica muito legal aqui do programa Que é a Iron King É isso, Silvana O que é Iron King, Silvana? Bom, a Iron King é uma passadorinha É um serviço de prestação de serviços de passar roupas Ela foi criada no final do ano passado E com o intuito de facilidade De facilitar as pessoas Trazer comodidade Porque nós trabalhamos com o sistema leva e traz Que é uma tendência já em São Paulo E a gente trouxe aqui pra Porto Alegre Então nós buscamos as roupas da casa das pessoas Já lavadas, não é? Exatamente, roupas do dia a dia Como blusinhas, roupas sociais, calça jeans Não passamos vestidos de festas Essas roupas que precisam de um processo Mas é só roupa ou também roupa de cama? Roupas de cama, lençol, toalhas Toalhas de mesa também E com esse intuito de facilidade Então buscamos as roupas já lavadas Passamos, esterilizamos Porque passar roupa hoje em dia Hoje em dia não, sempre Sempre Não é só uma questão de elegância De estética De estética Mas sim de uma questão de higiene Porque assim como nós As nossas roupas são expostas ao seu micro-organismo Então é mais uma facilidade pra nós Em relação ao ferro Que tem o vapor saturado sob pressão De eliminar 100% desses micro-organismos Então trabalhamos com essa proposta De buscar, passar e esterilizar as roupas E a roupa ainda vem com um cheirinho especial Exatamente Quem quiser proporcionar esse bem-estar Claro Com sua roupa ou tá enjoado, né? Do seu perfume A gente também coloca um aroma especial Não, facilita muito a vida da gente, não é? Porque máquina de lavar roupa Todo mundo tem em casa, não é? Então tu colocar a roupa na máquina É muito tranquilo Agora quando chega aquela pilha de roupa pra passar Ninguém merece, né? E é custo, é tempo, né? Alguns também não sabem Muitos moram sozinhos Homens, principalmente, que não têm essa habilidade, né? Sem dúvida Precisam estar impecáveis Porque trabalham em consultório médico Ou advogados Precisam estar bem alinhados, né? Então a gente também trabalha E tem então essa facilidade Que vocês buscam e entregam E quanto tempo a roupa fica com vocês? A gente dá um prazo em torno de 48 horas 48 horas no máximo Exatamente No máximo 48 horas Não, é pra facilitar mesmo a vida da gente, né? A não ser que a pessoa Eu tenho clientes que me pedem Não, eu quero que tu venha uma vez por semana Então eu busco, entrego Já retiro Sim, porque até é bom acumular a roupa Acumular E deixar pra entregar uma vez por semana pra vocês E os valores são muito acessíveis, não é? Sim, Ana Eu te vi olhando a tabela Deles Vale muito a pena Vale muito a pena mesmo A gente tem planos, né? Que pode ser tanto individuais A pessoa que mora sozinha Plano familiar Ou plano executivo, né? Quer dizer, os executivos que tem que estar impecáveis Como eu falei todos os dias Também nós temos um plano especial pra eles E o familiar pus Pra aquelas famílias grandes Claro Mãe, pai e mais três, dois filhos Sim, e também depende do tempo Que a pessoa vai contratar vocês, não é? Eu acho que isso deve fazer também diferença Se eu quiser que vocês vão toda semana Ou se é eventual Faz diferença isso Tem uns que é individual Ah, quando eu tiver necessidade Aculei todas as roupas Aí me chamo Mas tem aqueles que já sabem a sua demanda Já sabem Ah, eu tenho Toda semana eu tenho 30 peças Que eu sempre lavo e tenho que passar Aí a gente faz um plano E não tem coisa melhor Do que a gente receber aquela roupa cheirazinha Cheirazinha Bem passada, não é? Exatamente Não tem coisa melhor Do que a gente deitar no sol Bem passadinho e cheiroso também E outra dica, né? Pra proporcionar mais esse tempo de bem-estar A gente agrega então os aromas Sim Que na hora daquela caminha Do soninho gostoso Pode borrifar um pouquinho, né? Claro Fazer um carinho pra gente É verdade Isso é conforto, não é? Conforto E higiene, né? E como é que a gente faz pra contatar vocês? Então nós temos o nosso site Tá E o nosso Instagram Então entra ali no site Pode me mandar mensagem Ou pelo nosso WhatsApp Ou pelo mesmo Instagram E a gente responde quase na hora ou no dia mesmo E a gente vai ter cliente com o horário marcado E aonde o cliente preferir Pode ser na casa ou no trabalho O que for o mais comum E eu e a Silvana E eu e a Silvana estávamos conversando Antes dos bastidores Que até quem tem uma secretária em casa Nem sempre ela tem tempo de dedicar Exatamente Algumas horas pra passar a roupa E passar bem passada a roupa, não é? Exatamente Dependendo da demanda da casa Exatamente As funcionárias estão pedindo muito, né? Principalmente os jogos de lençóis Que demanda mais tempo pra elas E às vezes tem que cuidar da criança Tem que fazer o almoço Não dá conta Então, pra quem tem uma funcionária em casa Estão nos contratando principalmente Pra passar os jogos de lençóis Claro E os que não tem funcionária Mas não tem horror de passar a roupa Também estão nos contratando Porque esse serviço é inovador aqui em São Paulo Sem dúvida Então trazendo essa praticidade Comunicidade Para as pessoas estarem impecáveis Adorei a ideia Adorei a ideia Espero que vocês tenham gostado Sigam então a Iron King Iron King de Química No Insta Que está aqui no nosso GC Entrem em contato Porque realmente vale muito a pena E não tem coisa melhor, não é, gente? Do que a gente receber aquela roupa cheirosinha Bem passadinha A roupa de cama A roupa de banho E elas estão aqui pra isso Super obrigada, viu, Silvana? Obrigada, eu que agradeço E muito sérgio pra ti Muito obrigada Música 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 Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo o que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. Ano começando oficialmente, agora em março, e a gente não quer mais saber de produções com cara de verão. Ainda continua quente, mas a gente não quer aquela carinha de inverno. E foi isso que a Finutrato nos preparou hoje, não é? Preparar-se para nós, não é, Marcele? Isso mesmo. Uma arara de sugestões para a gente encarar esse tempo quente, não é? Com muito estilo e já com a carinha de inverno, é isso? Dá um gostinho do inverno, né? Eu acho que a gente pode começar aqui pela nossa manequim, que está com um blazer hiper bem cortado. Esse blazer da Fala tem um corte sensacional. Ele está incrível, está incrível esse blazer. E aqui, ó, gente, a Marcele jogou com uma regata da Guess, que fica muito bacana, que dá aquela ideia da alfaiataria com uma peça mais despojada. Eu adoro isso. Eu acho que isso rejuvenesce, sabe, Marcele? Essa profissão eu acho demais. Fica muito legal, né? E uma calça maravilhosa, não é? Carlos Miele. Que é Carlos Miele. Agora, olha o que é o corte desse blazer, porque mesmo estando quente, chega de noite, tu vai para lugares assim que são refrigerados e a gente sempre precisa de um blazerzinho para finalizar, não é, Marcele? O que é que temos aqui? Produções maravilhosas. Ainda tem algumas coisinhas em desconto. Ainda tem algumas coisas da limitação. Marceiras. Posso começar por aqui, Marcele? Pode sim, vamos lá. Ah, e gente, uma novidade. Durante essa semana, a Marcele vai ter aqui na loja sapatos de outlet, que a gente amou. George Bischoff, Loucos e Santos. Lindos de morrer. Ah, e tem alguma coisa de capodarte também. É, e que a gente vai mostrar até para compor com essas produções. Essa é a ideia, né? Tá, bom, uma bolsa branca da liquidação. Não tenha medo de usar o branco no inverno, porque ele fica lindo de morrer. Porque essa tá na promoção, não é, Marcele? Essa tá na promoção, e essa tem aquela opção de tirar a alça, carregar ela só, assim, e pode tirar o chaveirinho também. Marcele, e o que dizer disso aqui? Essa calça, eu tô apaixonada. Essa calça, gente. Ela fica mais acentuada no cos, e embaixo ela fica mais pantalona. Não, e tu cria, tu pode até criar uma fendinha, não é? Se tu quiser, tu pode abrir a cria. Ela tá maravilhosa, Marcele. Eu amei essa calça. Não, essa calça aqui, ó, ela é tudo que o nosso inverno vai pedir. Com essa blusinha, então. Uma blusinha meia estação, né? Aqui foi um jogo de preto e branco, e pra completar esse jogo de preto e branco, um sapato preto e branco, lindo de morrer, ó, bárbara esse sapato, a preço de outlete. Tem melhor? Não. Não tem melhor, gente. O outlete, a única coisa ruim que tem outlete é que a gente nem sempre encontra toda grade, não é? Alguma coisa ainda tem, mas grade completa de todos os calçados a gente não consegue. Bom, essa produção aqui é uma que eu amei, Marcele, e daí a gente usou a bolsa preta, que é essa bolsa aqui, o modelo dela, nem até, eu vou te dizer, nenhuma dessas bolsas tem um modelo de moda, não é? Elas são em liquidação porque são das nações passadas, mas estão sempre em alta. Olhem essa calça aqui, incrível, essa calça pijama, com essa blusa de lurex. Um lurex que vai estar super em alta, o brilho super em alta no inverno. Durante o dia e durante a noite, né? Durante o dia, direto. E olha aqui o que é o casaquinho. Aí tu deu aquela esfriadinha no final do dia. Todo o meu envasado. Olha que lindo. Gente, tá de novo. Claro que pra completar, aquela nossa sandalinha de uma tira só, que vai ser usada no inverno sim, e daí com meia. E dá até pra fazer uma brincadeira bacana, não é, Marcele? Por exemplo, tá mais fiozinho. Tu vai botar essa blusa de lurex. Tu pode até comprar uma meia de lurex nesta, neste prateado, e jogar com essa sandália. Olhem que incrível essa blusa. Começamos falando da bolsa. Eu falei da bolsa, mas a gente começa com a bolsa. Essa bolsa é uma bolsa irreversível. Dentro ela é branca, gente. Branca não, ela é um off-white, né? Um off-white. Então dá pra fazer muitas combinações com ela. Essa aqui também ainda é da liquidação, mas a roupa não é. Olhem o que é. Essa blusa com a chiquérrima aqui. Chiquérrima, né? Lindíssima essa blusa. Essa cor aqui, essa composição desse verde muso com esse caramelo tá demais. Tá demais, né? E o que dizer dessa saia aqui? Gente, essa saia lápis com essa fenda também tá maravilhosa. E pra fechar com ela, ó, que lindo. O que dizer disso aqui, Marcella? Essa camisa tipo, ah, gente, tá muito linda. Então, olha o que atrás ela tem um top. E o bom é que ela tem o decote, então ela não fecha toda. Verdade. E essa saia? Essa saia, tu pode usar ela dos dois lados, tá? Sério? Tu pode usar ou ela assim, com a fendinha atrás da perna. Tá. O certo não, o certo não. A etiqueta pra trás, a fenda é na frente. Mas eu já provei ela dos dois lados. Mas tem fácil. Porque ela, a costura dela é igual dos dois lados. Então, olhem que lindo. E olhem que combinação improvável e maravilhosa, ó. Com a sandália de cheirinha vermelha. Super básica, né? Super linda. Não é? Olha, é demais. Admirando aqui. Vamos lá. Bom, aqui, amei também essa produção, que é uma calça. Olha, essa calça, pelo recorte dela, a gente vê que ela veste muito bem, não é? E olhem essa blusa listrada. Eu adoro essas blusas soltonas. Então, é uma proposta mais oversize. E daí, o que que a gente fez uma brincadeira aqui que dá pra fazer assim? Mais listras. Então, venham aqui na Fino Trato. A Fino Trato, que é um conceito novo de loja aqui em Porto Alegre. A Fino Trato ainda é uma loja fechada. Porque ela trabalhou um ano com loja fechada. Só com hora marcada. Mas agora está aberta ao público. Ela fica na Dom Pedro II, quase em frente ao Visualité. E se vir de carro, dá uma buzinadinha. É só buzinar que eles abrem o portão. Isso mesmo. É só buzinar que eles abrem o portão. Podologia é coisa séria. E ela tem que fazer parte da nossa rotina de cuidados. Eu estou aqui com a podóloga, super podóloga, Thaís, aqui do Gilson Colares, Exagios e Beleza. E que tu trabalha a podologia como tem que ser, não é, Thaís? Porque a gente ouve muitos salões falando em podologia e se focando muito só na parte estética, não é? E não na parte saudável, na parte de saúde do pé. É como a gente já falou aqui outras vezes, né? A podologia é saúde, né? Tanto que nós estamos aqui hoje numa sala diferente, né? Porque a gente tem que chegar hoje, a gente mostra no resto da estética. Está em julvas, estou aqui. É, a paramentada é como a gente realmente tem que ser. E então a gente veio aqui hoje para falar de uns assuntos mais específicos, né? Claro. E tratamentos, de cuidados, de como realmente... E mostrar quase com o passo a passo. Gente, hoje a Sabrina, que é essa mulher linda, é modelo também, não é, Sabrina? E que também, uma mulher linda dessas que está sempre em cima do salto, também pode ter problemas nos pés, não é, Thaís? Então a gente vai acompanhar o passo a passo da Sabrina daqui para frente. Hoje é a primeira consulta dela com a Thaís. A Sabrina tem uma micose, não é? No dedo. Como a gente vai ver aqui no dedo da Sabrina, provavelmente, né, isso veio devido a um trauma. Tá. E com certeza deve ter sido pelos sapatos que ela usa. Salto. Mais apertado, salto. Eles, além de descolamentos nas unhas, eles trazem muitas calosidades, né? Na parte plantar. Então a gente vai fazer exatamente isso com a Sabrina. A gente vai tratar isso. Tá. Devido a esse trauma, teve um descolamento que ocasionou a micose. Tá. Então o problema dela está especialmente na unha, não é? Na unha. Que é onde vai ser tratada. Exatamente. Sabrina, tu tinha ideia que tu tinha alguma coisa para tratar aqui na sala de podologia? Não, então eu até comentei com ela que é muito engraçado. Porque assim, ó, quando eu, quando começou, faz um tempinho já que minha unha está assim, que é óbvio, né, que estará sozinha não vai. Mas dor tu não sentia, né? Não, eu não sentia só a parte estética. Só que ao mesmo tempo a gente, tu olha para a tua unha daquele jeito, tu fica com receita, parece que tu deixou a desejar alguma coisa. Sim. Então tu fica até com vergonha de ir atrás de um profissional. Tu não costuma fazer podologia, ela não costumava? Não, não costumava. Aí, agora que ela me deu o caminho, porque eu ficava com vergonha, né? Claro. Eu não era como mostrar o meu pé com... E daí tu pensa que o problema é tudo, fez alguma barça, será que eu deixei a desejinha? Tem descoido, né? E daí tu fica com vergonha. E na verdade não tem que ter vergonha, porque se eu tivesse ido tratar, porque daí o que tu pensa? Ah, daqui um pouco ele... Melhora. É. E não melhora, né? Só piora. Pois é. E daí a gente percebe a unha que fica com uma cor um pouco diferente, não é? Fica com uma textura, às vezes com um odor diferente. Esteticamente, para uma mulher linda que nem ela, fica desproporcional, né? E a aparência, a aparência é uma coisa que fica realmente... e isso pode causar o quê? O fundo pode causar deformidade da unha, né? Que, consequentemente, ela não tem problema de dores, mas pode vir a ter, né? Sim, às vezes tu vai botar aquele sapato alto, tu sente um desconforto. Conforto. Exatamente. E nem sabe, então só tem que alcançar o que tá pegando. E é o que acontece, gente, aquilo aí tá machucando, né? Que não era pra estar ali. Tá. E, consequentemente, tu já pisa diferente. Então, quer dizer, tu acaba causando outros problemas. Claro. O teu caminhar fica diferente, dores nas pernas, tu força os dedos, ficam em garra. Então, quer dizer, uma coisa desencadeia outras. Sem dúvida. Me diz uma coisa, a Sabrina é uma menina super nova, mas também isso pode acontecer com pessoas de mais idade. Com qualquer idade. Com qualquer idade. Fica muito suado os exercícios. Claro. E também esse é um outro assunto que a gente pode abordar, né? Eu acho que é importante. Os esportistas, o cuidado com os tênis, com os calçados, com os seus materiais de uso pessoal. Thaís me diz assim, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter quando ela percebe que ela já tá com uma ou duas unhas machucadas? Assim, ó, a gente vira podólogo, né? Tá. Primeiro, a gente não trabalha sozinho, né? Nós trabalhamos em parceria com o paciente. Então, o que que acontece? Eu vou fazer todo o tratamento, a gente vai ter o acompanhamento todo aqui, mas ela tem que ajudar. Ajudar como? Ajudar como? Vindo sempre regularmente. Mantendo os calçados sempre adequados, né? De acordo, secos, higienizados, né? De repente, muitas vezes a gente trabalha... Mas tu não... só uma coisa, tu não vai tirar o salto dela, né? Não. Ah, não vou. Não, não vou tirar, não. Mas, assim, a higienização do calçado, né? A maneira como ela guarda o calçado... Claro, tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença, tudo influencia, tudo. E muitas vezes a gente trabalha em conjunto com os dermatologistas. Claro. Porque eu, por exemplo, trabalho em parceria com alguns e eles aplicam a medicação, preservam a medicação e depois a gente trata aqui. Não existe, não existe, gente, tratamento de micose sem assepsia. Assepsia é primordial. Independente se o remédio é vioral, se é tópico, não existe. Então, a assepsia é o mais importante. Que é o quê? Que é a limpeza, a higienização aqui, em casa. Então, é um conjunto, entendente? Às vezes é um conjunto médico, podólogo e paciente. Me diz uma coisa, Thais. O que tu vai fazer com a Sabrina? Qual é o tratamento? A Sabrina é uma coisa muito simples, né? É uma coisa que a gente vai ver uma diferença, assim, em muito pouco tempo. Então, a gente vai fazer toda a assepsia, tá? Vamos fazer toda a remoção daquilo que a gente acha que não tá adequado, que tá descolado, que tem uma textura diferente. A gente vai fazer toda essa remoção. E nós vamos fazer, começar com um tratamento de laser. Tá. Né? Que muita gente não sabe o que que é. Mas a gente vai mostrar aqui o passo a passo e a gente vai mostrando pro pessoal a diferença que funciona muito. E ela vai poder usar esmalte durante esse período de tratamento? É um esmalte, assim, ó. Como a gente, pra mim, usar o laser, eu preciso usar um produto que vai absorver melhor a luz. Tá. Tá. Um produtinho azul. Bem azul. Marinho. É. Então, eu acho que vai fazer a pena, assim, pintar de azul, assim. Não, e acontece também, não é, Thais? Mulheres que vão toda semana fazer o pé, não é? E pintam a unha e não se dão conta que tem, assim, que a unha tá com uma cor diferente ou que tá com algum probleminha em função de nem olhar. Tu tá aí fazendo a unha, já sai com a unha vermelha, magom e nem enxerga o teu problema. Tu aconselha a gente ficar um período sem esmalte? Sim, aconselho muito. Porque é uma diferença muito grande. O esmalte é uma coisa química. Sim. Então, a gente coloca, vai colocando, vai ressecando a unha, vai ressecando a unha. A unha é que nem a pele, tu tem que hidratar, tu tem que cuidar dela, que nem a pele. Claro que são coisas diferentes, mas a hidratação... Mas quem tem o hábito de fazer uma podologia uma vez por mês, que eu acho que é o tempo ideal, não é? Consegue ter controle sobre isso, não é? Porque daí a podóloga vai estar sempre de olho pra ver se tá tudo ok, não é? Exatamente, até porque, como no caso da Sabrina, começa com descolamento, né? E a gente já consegue identificar o que é o descolamento e o que é uma micose. Tá, então hoje começa o tratamento da Sabrina? Hoje a gente começa. Então agora, fiquem com o vídeo da Thaís, já começando o tratamento da Sabrina. Vamos assistir então, né, Thaís? Vamos lá. Dando então a largada. Bom, o trabalho da Thaís, você pode ter aqui no Gilson Colares Visagismo Beleza, que é um trabalho altamente qualificado, como tudo que tem aqui no Gilson, né? Thaís, semana que vem, te espero. Novamente. E tu também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica. O Candy Collar entrou na nossa vida e pelo jeito não vai sair mais. Só deu o Candy Collar, não é? Só. E esse ano vai continuar sendo a pele. Pois é, os desfiles internacionais de alta costura trouxeram também muito o Candy Collar, não é? Porque são cores suaves, realçam o bordado, né? São delicados, as rendas também... Aparece mais o detalhe no tom claro, né? Sim, é uma tendência que entrou e não vai sair tão cedo. Não vai porque, assim, pra casamento de dia, são os tons escolhidos pelas noivas. E pra casamento de noite ele também serve, porque ele é elegante, é uma cor suave, não chega chamando mais atenção do que a noiva, né? É verdade. Então veio pra ficar com certeza. São super delicados, não é? São. E nós estamos fazendo essa matéria pra mostrar pra vocês que a gente pode comprar, sim, o que vai ser tendência durante 2018 em promoção. Ainda mais vestido de festa, não é, Tânia? Sim, e já são modelos mais atendorais, né? E normalmente as festas a gente já tem elas programadas pro ano. Então a hora pra investir é agora, porque a liquidação vai até o final de fevereiro, não é? Então a gente compra vestidos maravilhosos, com promoção. Eles já têm um preço normal, muito bom, porque aqui é direto de fábrica, não é? E ainda, com o desconto em cima, nem se fala. Vamos olhar algumas coisinhas no que a gente coloca. Vamos começar pelos rosas. Esse aqui eu me apaixonei. Ai, eu também amo ele. Eu queria ter essa cinturinha aqui pra botar esse vestido. Olha o que é esse vestido, gente. Super princess esse modelo, tem bolso. E ele traz o alto bolso, o bolso também que apareceu nos vestidos de alta costura, não é? Sim, eu tenho vários aqui com bolso, as meninas adoram. Esse aqui é incrível, esse aqui é um vestido pra um red carpet, né? Sim. Eu acho que a gente se sente uma rainha com ele. E ele é um modelo liso, de zibeline, o corte é impecável. Ele não precisa de nada. Não precisa de nada. Não, e olha o que é esse top aqui, não é? Isso aqui deixa a mulher marinha. Sim, e esse vestido tanto por uma formanda, porque as formandas agora também estão optando por um modelo sem bordado. Tanto por uma madrinha de casamento, ele é super elegante. Ele é perfeito. Ele é lindo. Eu, assim, eu diria que ele é perfeito. De um ombro só, que também tá super em alto o ombro só. Um ombro só, acho que nunca sai de moda, né, Carmen? Esse aqui já é uma outra proposta, um tom de rosê mais nude. Ela é investida vindo com essas aplicações. Sim, que também vieram pra ficar, né? Também. As aplicações em rosas vermelhas. E aqui, digamos que a cliente compre isso aqui. Ela pode fazer um orçamento contigo pra rebordar? Sim, pode, né? Isso, a gente tem as nossas bordadeiras, conseguimos fazer pra rebordar. Depois também, se quiser cortar, deixar só com um vestido tubinho. Ah, isso é barato. A gente já trabalha com as opções. Esse te dá direto. Dá. A gente já trabalha com as opções de reforma por aqui, né? Tem que ser. Hoje as pessoas não compram mais um vestido pra usar uma vez só. Exatamente. Então, gente, esse aqui também é um carmeão do meu xodó. Ai, que lindo! Com um tule bordado, que também tá super em alto. E aqui vem os tons de verde junto com o rosa, né? Tá se usando. E olha a causa. Ai, que lindo! Uma transparência, só com o tule. E ela fica quase como a fenda, né? Fica muito bonito esse vestido marromorco. Maravilhoso, Cânia, maravilhoso. Tinha um aqui que eu queria muito mostrar, que eu achei também lindo, que é esse aqui. Sim, esse aqui é bem delicado também. Olha esse aqui, gente. Todo com bordado de pérolas, pedraria, decote nas costas, alcinha fininha, que todo mundo gosta. E este? Esse já é um modelo maior. Isso que a gente vai mostrar só três, né, Cânia? Mas a gente vai mostrando. Ah, isso aqui eu amo. Peraí, vamos mostrar. Que é o cropped com a saia. Isso eu acho muito prático, Cânia. Esse tá lindo. Porque olha aqui, ó, gente. É a blusa, a blusinha com a saia de cintura alta. Então, isso aqui tu vai usar direto, depois com uma saia lápis preta. Sim, daí até com uma pantalona. Aproveita o monte, tu consegue desmembrar isso aqui, né? E usar diversas vezes. Essa saia também com top de veludo preto. Fica um luxo. Fica um luxo, né? Vamos sair do rosinha agora. E vamos... Dourados. Dourados. Com remba. Olha que lindo. Maravilhoso. Decote nas costas. Esse aí é maravilhoso. O modelo meio anos 20, né? Que... É. Reto. Mais bárbaro. Todo do bordado. Também é um modelo que fica bem até pra mãe de noiva. Noivo que são cores que também as mães estão usando mais. Se estão flores. Esse aqui também, que é um pouco mais tradicional. Esse aqui é no tamanho plus. É, esse é um tamanho 52. A gente tem prontos na loja até os 52. É isso pra mostrar mesmo que uma mulher maior, ela pode usar um vestido lindo também, não é? E de tons claros, né? Não precisa ser preto. Exatamente. Porque a maioria vem com esse mito já, né? Não. Eu tô muito acima do peso. Tudo depende, gente, do corte do vestido e da modelagem. Exatamente. Não é tanto a cor. É muito mais a modelagem do que a cor. É escolher o modelo certo que valorize o corpo. E isso que eu acho bacana aqui na tua loja. Esse aqui também nós temos que mostrar. Esse também é lindo pra mãe. É maravilhoso. Uma coisa meio greve, assim. É. E uma coisa que eu acho maravilhosa aqui na tua loja. Porque como a gente trata direto com a estilista, ela vai saber o que que vai cair bem, não é? É. O que vai favorecer. O que vai orientar as pessoas. Vamos provar mais de um modelo, de um estilo. O que é que vai trabalhar os pontos fortes das pessoas, não é, Tani? Sim. Porque o vestido tem que vir... E disfarçar os pontos fracos, né? Exatamente. O vestido tem que vir a favor do teu corpo, né? Com certeza. Mostrar o que tu tem de mais bonito. E disfarçar outras coisinhas, né? Esse aqui nós temos que mostrar, Tani. Vamos mostrar. Esse aqui. Olha o que é. Esse verde bem clarinho, chiquérrimo. Olha o que é isso aqui. Bem liso. Maravilhoso. Ó, o detalhe das tirinhas nas costas, né? Esses straps. Também veio pra ficar sempre com algum recorte, algum detalhe assim aberto. Ah, que maravilhoso maravilhoso. Esse aí, ó. Eu ia pegar. Esse cropped aí, ó. Que incrível. Super delicado, né? O tubo bordado. E aqui, Carmen, é um exemplo de quando a bordadeira reborda. E tu sabe disso que eu acho muito bacana, sabe, Cami? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas têm aquele receio de chegar e dizer assim, ah, não, eu tenho a festa, eu tô acima do peso. E existem alguns profissionais que até dizem, ah, não, vai ter que emagrecer pra botar esse tipo de vestido. Sim. E daí a gente fica naquela neura, né? Eu acho que tu tem, primeiro que nem sempre dá tempo de tu emagrecer, nem sempre tu quer emagrecer. Exatamente, eu ia dizer, às vezes a pessoa é confortável com o teu corpo e... As pessoas hoje estão cada vez mais certas de que a gente tem que estar confortável com o próprio corpo, com o teu estilo. Exatamente. E buscar um profissional que entenda isso. Eu acho que a Cami entende isso muito bem. É, a gente faz o possível, né? Porque ele tem isso. Claro, de respeitar. E tem que respeitar cada corpo, né, Carmen? Com certeza. Ter uma variedade de vestidos é importante pra poder atender todos. Mas é incrível como a gente ainda tem profissionais... Que pensam ao contrário, né? Que pensam ao contrário e magoam a gente. E a gente sai magoada. Olha que lindo. Esse é lindo. Todo bordado, esse também é de zibeli. Olha aqui, ele tem uma cauda. Isso aqui, esse babado aqui, que às vezes tem gente que não gosta, que tem um certo receio, ele fica lindo no corpo. Mas pra quem não gosta, dá pra tirar, dá pra modificar. E eu acho assim, o longo a gente tem que experimentar, até pra tirar o mito de que não fica bem algumas coisas. Olha esse azul bebê. Sim, super delicado, com a transparência aqui, a saia de renda, esse recorte aqui reto, alonga, né? Não, a gente quer. E ele é bem decotado atrás. Não, esse aqui deixa o corpo assim, que é um violão, né? Sim, esse vestido é muito delicado. Mas é muito importante a gente frisar isso, que aqui todas são bem-vindas, não é, Carla? Todas. Todas são bem-vindas. Olha que legal este. Esse vestido também tem. Todos vestiam os gostos, os bolsos, os tamanhos. Dá pra acreditar que isso aqui tem liquidação, gente? Não dá. Lindo, né? O que que vamos tirar mais, Canny? Tirei quase tudo. Esse aí é um vestido também, esse tom de azul acinzentado, tá super... É, ele é alavado, assim, tá lindo. É, ele tá super na moda agora, né? Lindo esse vestido, ó. Sim, fica bem pra mãe, pra todo mundo, né? O azul sempre é uma cor muito democrática, né? Ele vai bem também pra todos os tons de pele. Esse modelo de alcinha também tem muita procura. Não, bárbaro, ó. Corte reto. Isso aqui, gente, é apenas uma prova, porque como é a Sarah, tem quantas outras mais, Canny? Acho que umas oito. Umas oito, e com vestidos tão lindos quanto. E essa que é a diferença aqui da Antonieta, e que eu acho que é muito bom a gente frisar. Aqui, a Canny se preocupa em respeitar o seu tipo físico, em valorizar os seus pontos fortes, e disfarçar aquilo que a gente não quer, né? Exatamente. E sai daqui linda, se sentindo maravilhosa, que é o principal. E ele pagando justo. E pagando por um prazer justo. É muito importante também, não é? Sim, sem dúvida. É isso aí. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, pertinho, quase esquina, com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, uma loja de frente, com estacionamento, muito fácil de chegar. E aqui você pode fazer ou encontrar o vestido dos seus sonhos. E aí E aí E aí E aí Ano começando oficialmente agora. E é a hora das nossas crianças voltarem às aulas, não é? E nada melhor do que voltar às aulas com fábrica dos óculos. E essa é a dica hoje. Gente, olhem que lindo os óculos de grau para as nossas crianças que estão voltando às aulas. O seu filho está desatento, sente dores de cabeça, reclama que não quer ir para a aula, muitas vezes ele pode não estar enxergando muito bem, pode ter algum probleminha na vista. Então, tem que verificar, porque isso faz com que a criança volte com muito mais entusiasmo e que ela renda muito mais na escola. A fábrica dos óculos tem óculos para todas as crianças, com todos os estilos, com todas as cores e muito bonitos e todos eles dentro da tendência de moda. São as melhores marcas que você encontra aqui. E você encontra óculos e lentes a partir de R$ 129,90. Marcas maravilhosas. E agora, ó, o melhor de tudo. Comprou o óculos de grau, com a sua lente, comprou a armação com a lente, a criança ganha mochilinha para a escola. O número de mochilas é limitado, é óbvio. Então, quem chegar primeiro, leva de quebra a mochilinha. A fábrica dos óculos, ela está aqui na Berlim, quase de encontro com a Nova York. E a fábrica dos óculos é referência, quando nós falamos, em um serviço qualificado, em muita transparência, em preço justo, em marcas maravilhosas. E ela conta com a assessoria do professor Eni, que já é referência, quando se fala em ótica, já há mais de 30 anos, aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos também trabalha com outras exclusividades e atende, claro, o público adulto, como nós mostramos toda semana. Mas hoje, a dica são para as crianças. Pegue seu filho e venha aqui na fábrica dos óculos. E ele vai poder escolher uma mochilinha para levar isso para a escola e começar o ano muito feliz. Semana que vem tem mais dicas direto aqui da fábrica dos óculos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais e também de ver os nossos conteúdos antecipadamente no nosso canal do YouTube. Amanhã eu tenho um novo encontro com vocês às 11 horas da manhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!